Alô galera, também tô ligadinho com vocês aqui no Novo Art Show, junto com vocês, beleza? Um abraço do amigo Dodô, vamos curtir lá no show com a gente, valeu! Eu não gosto de vermelha sem dança o senhor, se não sabe cantar, não fica parado, mexe a boca! Faz de conta quem sabe cantar, mas vem com a gente, pelo amor de Deus, tá certo? Então, a partir de agora a gente vai fazer um negócio, pode começar, não vai! Bem-vindo ao Jornal Pichote! 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 Amém. 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 E agora é um disco novo Vamos mostrar com vocês aqui Essa canção também não é grande do nosso disco É uma regravação que a gente me trouxe Outra regravação desse disco E essa daqui é uma delas Que muita gente conhece A gente gostava também demais E vocês podem gostar Então vem E faz a minha voz Que eu tomo o prazer Que não vou mais te deixar Sozinho e sem goste O quadro fica pra depois Um dia pra matar o vídeo de 2012 Vamos ver Vamos ver Saber se você vai Saber se você vai E aí